Estados Unidos lança o FedNow, versão deles do nosso Pix. Entenda como ele funciona, agora no Cashless. Eles lançaram o FedNow, que é a modalidade deles de pagamento instantâneo, em julho. E aí, aqui na mídia brasileira, né, o serviço acabou ficando apelidado de Pix americano, porque tem essa mesma lógica de transferências instantâneas. As discussões sobre o FedNow começaram lá em 2019, de forma embrionária, o projeto teve suas dificuldades de avançar. Em 2022, de fato, né, um projeto mais estruturado começou, pro lançamento agora em julho de 2023. A ideia é que também tenha, né, funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que bancos e cooperativas de crédito de todos os portes possam oferecer. Mas vale dizer que é opcional, né? Então, assim, as instituições têm que escolher poder oferecer o FedNow. E aí, no primeiro comunicado, 35 bancos e cooperativas de crédito aceitaram participar, com 16 deles sendo responsáveis pelo processo ali de liquidação e pra dar suporte no processamento desses pagamentos. E, apesar de pros Estados Unidos, pros americanos, ter sido uma grande novidade, a modalidade ganhou um apelido não muito agradável, né, na mídia internacional. Ficou sendo chamado de Fed Yesterday, né, de Fed Ontem, porque foi muito alegado que ele teria sido lançado muito tarde, que já tinha o sucesso do Pix no Brasil, que já tinha UPI na Índia, o Reino Unido já tem também, né, a modalidade deles lá de pagamentos rápidos. Então, apesar da grande novidade pros Estados Unidos, ainda teve ali uma reação meio, ah, isso não é novidade. Fato é que antes eles não tinham nenhuma modalidade de transferência, né, interbancária, né, eles não tinham o que a gente chamava de TED, agora eles têm algo semelhante ao Pix. Então, assim, é uma, apesar da brincadeirinha, é uma grande novidade pro mercado americano. A brincadeira é boa mesmo. Mas o importante é a gente ver como é que ele vai funcionar, né, e o quão ele é ou não parecido com o Pix, né. Primeiro a gente tem que dar o contexto. O cenário bancário americano, ele é muito mais centralizado do que o brasileiro. Você tem milhões de licenças bancárias estaduais, são diferentes entre si, é muito difícil você padronizar esse sistema. Eu acho que, inclusive, um dos grandes objetivos do FedNow é começar a buscar algum grau de padronização do sistema bancário americano. Ele consegue, a partir disso, começar a rastrear um pouco mais, né, o que que acontece, né, a transição de, sei lá, quantos milhões de dólares, que é mais difícil, na verdade, que circulam, porque eles não têm o sistema de pagamentos como nós temos, né, o sistema de pagamentos brasileiro. Então, ele tem essa ideia de você poder estruturar melhor, né, e monitorar melhor, com ainda o benefício de você trazer um maior movimento de digitalização. Grande parte dos pagamentos é feita em cash. A ideia é você sair disso, você começar a fazer um movimento cashless, como a gente viu em outros países, que está acontecendo aqui no Brasil, e aí a origem que a gente viu desde o início lá era China, e mais posteriormente Índia, né. O pagamento instantâneo não é uma coisa inédita nos Estados Unidos. Você tem as carteiras digitais, né, que fazem um pouco esse tipo de serviço. Então, a vantagem vai estar muito mais na estruturação de um modelo padronizado, e você nessa intenção de você trazer esse movimento de digitalização, do que efetivamente na disponibilidade da possibilidade de ter um pagamento, né, não é muito isso. É óbvio que esse movimento talvez não vai ser tão rápido quanto o Brasil. Tem algumas situações que explicam por que que não se pretende ou não se espera isso. Naturalmente, você não tem, em Estados Unidos, uma postura mais liberal, não tem a obrigatoriedade de adesão, como teve aqui no Brasil. Não tem uma obrigatoriedade de participação das instituições, e o processo de adoção vai ser voluntário. Aqui foi totalmente diferente, né, o BC obrigou as principais instituições a adotar o PIX, né, e isso fez com que uma parcela muito grande da população já tivesse acesso logo no início, e contribuiu bastante para que a gente possa ter popularizado da maneira como foi. O FedNow também pode ter custo, né, então, do ponto de vista regulatório, ele vai ser diferente, né, aqui, pessoa física, pessoa física não tem. Então, ele tem mais liberdade para você poder fazer horários, né, para fazer limites de valores e custos, né. Embora você vai ter um funcionamento que seja 365 dias por ano, você tem mais liberdade para você ter aí uma discriminação de horários, você tem uma liberdade para você poder fazer os limites dos valores, embora você tenha algum grau de flexibilidade aqui no Brasil, e os custos também vão ser a definir por banco que vai estar participando. Então, é parecido? É, mas não é igual. Vamos ver o que eles vão mudar, como vai crescer o FedNow, a gente vai acompanhar, vai ver se os americanos vão gostar tanto da modalidade deles quanto a gente gosta da nossa. E para isso, para continuar acompanhando, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vai. Tchau, tchau, gente. Clica aí, se inscreve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.